Meus amigos, em qualquer ofício há uma hierarquia nos valores que lhe são inerentes. Um pastor salta aos olhos a obrigação de alimentar e defender o rebanho que lhe foi confiado. O exercício dessa função abrange um largo espectro, pois se relaciona continuamente com a vida humana, enquanto deve ser orientada pela palavra de Deus em direção ao destino eterno, finalidade da própria criação divina. Por isso, ela é essencialmente religiosa, mesmo quando age no temporal. A segurança dos caminhos no momento histórico que vivemos é legítima exigência dos fiéis. Como decorrência, a natureza da presença da igreja no mundo se inclui entre as obrigações de quem recebeu o encargo de ensinar. Esse assunto complexo, como o próprio homem, composto de alma e corpo, cidadão de uma pátria terrena e pelo batismo já inscrito nos anais da eternidade, tem intensas repercussões. Embora pare em nível transcendental a aceitação da doutrina do mestre, assumida em plenitude, leva o discípulo a exprimi-la em obras. São Tiago nos diz, categoricamente, uma fé sem as obras é morta em si mesma. Está no capítulo segundo. Entre os efeitos da aceitação da doutrina, destacam-se em toda a tradição cristã as denominadas obras de misericórdia, fruto da segunda parte da súmula dos mandamentos amar o próximo como a si mesmo, como lembra em São Mateus no capítulo 22. Iluminado pela crença, o cristão consegue distinguir os traços do Redentor no próximo. A consequência dessa descoberta é vasta e empenha-o em relacionamento com o irmão, mesmo deformado pelo mais grave das doenças, o pecado. Por isso, jamais pode circunscrever nossa atividade às sacristias. Nosso objetivo é o indivíduo no templo, na rua, nos mais variados mistérios. Onde estiver, mantém sua destinação eterna e sob essa luz deve dirigir seus passos. Tal comprometimento com as pessoas é a marca da autenticidade naquilo que cremos. O comportamento com os mais desvalidos, movido pelo amor de Deus, se apresenta como sinal de Cristo na prática religiosa. Um compromisso social verdadeiro pode levar à deslumbrante beleza do Evangelho. Às vezes, para alguns, era mesmo o exercício e a expressão de uma adesão ao Senhor, embora desconhecida, mas atuante. O testemunho que o cristão oferece ao mundo desse campo é também uma apologia eficaz do ensinamento do Salvador. O trabalho em favor da dignidade humana, motivado pela obediência ao Mestre, ensina os valores eternos aos presidiários, aos refugiados, aos revoltados com a injustiça. Pregamos um Cristo vivo, que fala ao homem moderno e responde às necessidades da realidade presente. A índole de cada geração sofre alterações e pede remédios adequados aos males da época. Essa adaptação é possível, se resguardados fielmente os limites essenciais à preservação da identidade eclesial. Assim, hoje em dia, a concessão generosa de favores jamais diminui as exigências da justiça. Prefere-se o menor, recebido como direito, que se possui a abundância vinda apenas da magnanimidade de outrem. Corremos hoje, dada a mentalidade envolvente, um grande risco. A fé é centro focal da atividade do cristão. Ao pastor é confiado uma missão salvífica, característicamente religiosa. Contingência histórica qualquer a exime da responsabilidade. E não somente em cumpri-la, mas aparecer aos olhos dos homens sem deformações que desfiguram ou atraiçoam o Senhor. Caso contrário, promoveria uma contrafacção com graves prejuízos. A força eclesial das atividades supletivas deriva da primazia reservada ao fundamental, ao que lhe é próprio e que somente ela pode dar. Além disso, se impõe que essa suplência apareça limpidamente como consequência da própria crença e não provocada por intuitos políticos, ideológicos ou manipulados em favor de objetivos meramente terrenos. A Igreja não é perita em assuntos temporais, mas a sua contribuição especifica e será, de modo claro, a de fortalecer as bases espirituais e morais da sociedade, fazendo o possível para que toda e qualquer atividade no campo do bem comum se processa em sintonia e coerência com as diretrizes e exigências de uma ética humana cristã. São palavras do Papa João Paulo II no encontro com os feitores de uma sociedade pluralista. Meus amigos, hoje em dia, muito se proclama o respeito ao povo. Devemos nos interrogar se seguimos esses rumos quando eles manifestam uma fome de Deus, uma abertura para o sagrado e, por vezes, explicitamente cede da verdade do Evangelho e da vida sobrenatural. O discurso do Papa João Paulo II aos bispos do Brasil. Qualquer desvio que, por algum motivo, nos afastasse desse essencial, implicaria uma traição aos encargos recebidos. O que nos conduz ao campo social, conforme a tradição milenar eclesiástica, está em outro plano supletório em decorrência do anterior. Por outro lado, seria também uma negação ao mestre se os erros, eventualmente existentes, viessem a obscurecer essa visão ou omitir deveres por temor das dificuldades e incompreensões injustas. A fidelidade e a sua missão espiritual, para que possa exercer no mundo o papel do bom samaritano, é a grande contribuição da Igreja à causa da justiça e da paz.